Ô mãe, por que você fica parecendo boazinha, contando essas histórias que eu nem me lembro? Você sabe do que eu me lembro? De você caída no chão da cozinha depois de encher a cara. Eu só tinha seis anos, mãe. Mas eu sabia que se eu ligasse pra emergência, eles iam me mandar pro conselho tutelar, já que... Que eram só nós duas. Hoje, saber que eu não tinha ninguém além de você não foi o suficiente pra você parar de beber, né? Mãe, você lembra do que você disse quando saiu daquele pó? Claro que não. Você não lembra de nada. Filho, tem cerveja na geladeira? Agora você acha mesmo que eu posso confiar em você? Você se envolveu com um cara e sumiu por quase um mês. Cortaram a luz, lembra? Eu fiquei sozinha, só comia biscoito. Eu passei fome. Eu era só uma criança. Você sabia que eu tenho medo de escuro? Pode com que não. Olha, é melhor eu ficar no meu canto, tá? A gente nunca vai se entender. Eu não consigo esquecer. Dói. Quando der o bate-pé aqui, tá? Melhor assim. Me deixa em paz. Eu não confio em você. Eu não confio em você. Eu não confio em você. Eu não vou. Obrigado.